O pedido de instalação de uma passarela para a travessia de pedestres no quilômetro 60 da BR-101 no bairro da Guabiraba foi o assunto destacado pelo vereador Ronaldo Lopes na tribuna do plenário. O parlamentar comemorou uma resposta à reivindicação dada pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Chegou a resposta aqui do DENIT ao nosso mandato, ao nosso gabinete, em resposta à nossa solicitação, colocando que já foi feito um parecer favorável à instalação de uma passarela naquele trecho. Então é uma vitória do nosso mandato, uma vitória de todos aqueles que nos acompanham, visto que depois que instalou um novo atacarejo próximo daquela região ali da Guabiraba, ali na Avenida da Recuperação, na BR-101, e próximo também à Água Mineral Cristal, o número de pessoas, tanto para ir para o novo atacarejo, como para ir para a integração da Macaxeira, se dirigir às faculdades, ao seu trabalho, aumentou muito os acidentes e incidentes também. E nós fomos lá, fizemos um vídeo, nós fizemos uma solicitação ao DENIT, solicitando a instalação de uma passarela na Avenida da Recuperação, na BR-101 Norte. Vamos seguir cobrando, vamos seguir na luta até essa passarela chegar, porque nós solicitamos, o DENIT já deu o parecer favorável, mas nós só iremos descansar quando a passarela chegar naquela via para trazer mais segurança, melhorias para a nossa gente.